Oi gente, bem-vindos ao canal Flávia Mundel. Nesse vídeo eu vou fazer um estrogonofe bem diferente do que vocês estão acostumados. Não vai ser com frango nem carne vermelha. É um estrogonofe de lombinho de porco e nós vamos substituir o creme de leite por um purê de pipoca de milho. Loucura demais, né? Mas se você ficar aqui comigo e fizer do jeitinho que eu ensinar aqui, tenho certeza que vai ser sucesso. Bom, nós vamos colocar o leite agora em temperatura ambiente, tá bom? E outra coisa que eu esqueci de dizer, você faz a sua pipoca sem sal, tá? Eu fiz a minha naquelas maquininhas de arrebentar pipoca, sabe? Sem óleo. Eu fiz assim a minha. Mas se você quiser fazer com manteiga e azeite, não tem problema não, tá bom? O leite ferveu, você vai baixar o fogo e deixar cozinhar aqui por 10 minutos, tá bom? Passou os 10 minutos, você desliga e deixa esfriar um pouco antes de bater no liquidificador. Agora você vai bater por 5 minutos até ficar bem homogêneo. Nós vamos pegar agora e coar pra uma panela, você pegou uma peneira bem fininha e vamos coar agora o leite, né? Pra tirar o milho de pipoca que ficou aí. Com a ajuda de uma espátula, você vai tirar todo o resíduo do milho de pipoca. Vamos voltar a panela pro fogo, colocar meia colher de sal e uma colher de sopa de manteiga. Eu coloquei só meia colher porque a minha manteiga tem sal, tá bom? Aí, gente, aqui é importante mexer sem parar pra não grudar no fundo da panela. Por causa do amido do milho da pipoca, porque ele que vai engrossar o leite. Então, se a gente não mexer, gruda tudo no fundo, tá? Então, a gente vai mexendo aqui com paciência até ele reduzir quase a metade, tá? Você vai ver que quando ele começa a ficar bem grossinho, ele começa a dar umas bolinhas. Quase espirra na gente. Aí, esse é o ponto. Ele vai baixar um pouquinho e vai começar a dar umas bolinhas. Aí, você já pode desligar e reservar, tá bom? Vamos ralar um pouquinho de noz moscada. Isso é a gosto, tá? E vamos reservar aqui e deixar esfriar. Vamos começar selando a carne, tá? Então, a gente coloca um pouquinho de azeite. Não coloquei nada de sal. E nós vamos selar aos poucos, tá? Não pode colocar a carne toda de uma vez. Porque senão ela vai juntar líquido e vai demorar e não vai selar. Então, isso aqui é muito importante. Eu vou colocar uma pitadinha de sal, porque o intuito aqui é a gente ir construindo os sabores conforme nós formos fazendo aqui o estrogonofe. Ficou bem douradinho, você vira. Gente, não usa garfo, tá? Porque senão vai furar o cubinho e vai soltar água. Então, tem que ser com uma espátula, tá? Se você não tiver essa aí de silicone, usa uma espátula dessas de plástico, tá? Que pode ir no fogo. Aí, vamos transferir para uma outra panela e vamos selar mais uma parte da carne. Agora, a gente coloca a manteiga, uma colher de sopa. E vamos colocar a cebola e deixar dourar aqui até ficar transparente, tá? Esse fundinho da panela dá um gostinho no nosso estrogonofe maravilhoso. Aí, a gente coloca o alho. Aqui é só para dar uma perfumada. Nós vamos deixar fritar o alho, tá bom? Aí, nós vamos colocar agora os cogumelos. Eu tô usando o fresco, mas se você não tiver, pode ser o champignon mesmo, tá? Aí, eu vou colocar um pouquinho de sal, pimenta do reino a gosto, para dar uma temperadinha, né? Vamos misturar. Vamos colocar a carne de volta aqui na panela com o cogumelo. Acrescentamos o conhaque. Deixamos aqui ferver por mais ou menos uns 3 minutos para o álcool evaporar. Aí, a gente coloca o ketchup, tá? A mostarda. O molho inglês. E eu vou colocar o molho de tomate assado que eu já fiz aqui no canal e vai estar o link aqui para vocês. Mas, se você não tiver, pode usar o extrato de tomate, ok? Lembrando que na descrição do vídeo vai ter todos os ingredientes bem certinho aí para vocês. Agora, nós vamos tampar a panela e deixar cozinhar por uns 10 a 12 minutos. Acrescentamos o nosso sedoso purê de pipoca. Que tá incrível. E vamos misturar. Ai, gente. Tá um cheiro aqui na cozinha. Meu Deus. Que delícia. E vamos tampar. E deixar cozinhar ainda aí por uns 10 minutinhos, tá bom? Até parece que tem creme de leite, né? Ó, nessa parte final dos últimos 10 minutos, é muito importante você mexer de vez em quando para não grudar no fundo da panela, tá? Por causa do purê de pipoca, que ele é bem grossinho por causa do amido. Senão, ele gruda todinho no fundo. Então, é importante você estar mexendo esses últimos 10 minutos, tá? De vez em quando. Agora, chegou a hora boa de experimentar. Eu quis fazer a minha batata. Eu comprei aquela Asterix, porque ela fica bem sequinha na hora de fritar. Mas, se você não quiser, pode usar a batatinha palha mesmo. De pacotinho, não tem problema, tá bom? Nossa, ficou bonito, né, gente? Então, espero que vocês gostem e até a próxima. Tchau, Tchau. Legenda Adriana Zanotto